Pedro Roque, pode entrar garoto, seja bem-vindo, sucesso Pedro! Eu junto da galera e as novinhas dando trela, mais descontrolado que carro velho em banguela. Mas ela me pegou e me dominou, e hoje como na mão dela, eu tava na Disney. Quando erguei no jogo dela, eu era zoeira, tirava a onda de um rei do regaço, zoava sem cair no laço, agora sou diferente, nem tudo que eu quero eu faço, hoje ela é dona do pedaço. Eu era zoeira, tirava a onda de um rei do regaço, zoava sem cair no laço, agora sou diferente, nem tudo que eu quero eu faço, hoje ela é dona do pedaço. Sucesso! Sucesso! Brasil! Ela toda bela, cheirosinha e tão singela, eu saía e não dava nem satisfação a ela. Mas ela me fiscou e me dominou, fiquei arriado por ela, eu tava na Disney, quando enquei no jogo dela. Eu era zoeira, tirava a onda de um rei do regaço, zoava sem cair no laço, agora sou diferente, nem tudo que eu quero eu faço, hoje ela é dona do pedaço. Eu era zoeira, tirava a onda de um rei do regaço, zoava sem cair no laço, Agora sou diferente, nem tudo que eu quero eu faço, hoje ela é dona do pedaço. Aqui só tem sucesso! Apague essa mensagem aí, pra ele não ver, faça de conta que eu nem te vi, Ele não pode saber Nosso amor é ouro É um lindo tesouro É joia rara Paixão que não cala Meu coração só chama por você, não para Tudo em mim é você É você Amor meu bem querer Não deixe ele saber que você é o meu sol da manhã Não deixe ele saber que toquei sua maçã Não deixe ele saber que nossa paixão é tão verdadeira Que o nosso amor é pra vida inteira Tudo em mim é você Amor meu bem querer Apague essa mensagem aí, pra ele não ver, faça de conta que eu nem te vi, Ele não pode saber Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro É um lindo tesouro É joia rara Paixão que não cala Meu coração só chama por você, não para Tudo em mim é você É você Amor meu bem querer Não deixe ele saber que você é o meu sol da manhã Não deixe ele saber que toquei sua maçã Não deixe ele saber que nossa paixão é tão verdadeira Que o nosso amor é pra vida inteira Tudo em mim é você É você Amor meu bem querer Tudo em mim é você É você Amor meu bem querer Você está curtindo o programa MegaFest Mais aplausos, mais aplausos para Pedro Roque Pedro Roque, que é um grande cantor Já é da família, né, Pedro? Já há uns quatro anos você apresenta no nosso programa, né? É um prazer estar com você Não, faz mais de quatro anos Esse é o nosso querido cantor Pedro Roque Hoje nos abrilhantando com a sua melodia, com o seu talento Muito obrigado E eu fico feliz sempre de te receber Opa Tá bom, Pedro? Ó, seus contatos passando aqui Isso Contratem ele, tá, gente? É show É, meu telefone está aí Tá aqui, ó Isso aí Obrigado, Ilhan Obrigado, Pedro Prazer enorme, viu? Sucesso, garoto Sucesso pra nós Tamo junto